E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando aqui pra vocês uma forma rápida, simples e fácil de você estar ativando e desativando a lixeira do seu celular. Se você tem um arquivo aí, seja uma foto, vídeo, um arquivo TXT, PDF, seja lá o que for que você não queira que a sua mãe veja, ou que os seus amigos vejam, ou que os seus irmãos vejam, ou até mesmo sua mulher, né, que você não queira que ela veja aí. Então eu vou estar ensinando aqui pra você desativar, ou então ativar a lixeira do seu celular aqui pra vocês. Aqui é uma cor bem simples aí, mas que muita gente tem dúvida. Então bora lá. Primeiro aqui, nós vamos estar fazendo nos dois aplicativos aqui, que é a galeria e o gerenciador de arquivo aqui. Primeiro, é da galeria, você abre lá sua galeria, derrama o seu pó aqui, eu vou apagar uma foto aqui, ó. Eu cliquei aqui numa foto, segurei e vou excluir. Excluir daí, nem exclui ela, nem aparece excluir, já tá aparecendo aqui, mover para a lixeira. Ou seja, se tá só mover para a lixeira, é sinal que a lixeira do seu celular aí está ativada aí. Então você não vai perder essa foto aí. Mas isso também é ruim por causa que se você move seus arquivos para a lixeira, alguém que pega no seu celular pode estar vendo essa foto aí. Ou então pode estar enchendo e ocupando espaço aí da memória do seu celular aí, que é ruim também. E o lado bom disso daí, de ter a lixeira ativada, que vamos supor que é um arquivo que você apagou, daí você não quis mais, mas depois de um tempo você quer esse arquivo de novo, você pode estar restaurando, recuperando esse arquivo aí. Aí tá, para a gente ver o arquivo que a gente apaguamos, nós vem aqui nos três pontinhos. Nós clica aqui na lixeira. E tá aqui a foto, como vocês estão vendo, nós apaguamos, apaguamos não, nós só movimos para a lixeira aqui. Daí se eu segurar aqui em cima dela, selecionou aqui, até marcou aqui, tá vendo como marcou? Aí aqui embaixo, tá me dando aqui duas opções. Eu posso excluir, ou então eu posso restaurar aqui. Daí, tipo, se você não quer realmente esse arquivo, você logo exclui, moveu para a lixeira, você exclui logo direto. Se você não quer esse arquivo, para ninguém ver. Agora, se você quer restaurar no futuro, você só deixa aí e em breve, assim, no futuro, você pode restaurar aqui. Aí tá, agora para, deixa eu restaurar aqui, para a gente desativar a lixeira. Restaurei uma mesma foto aqui, ó. Aí ela voltou aqui para o lugar dela aqui, que estava aqui, que eu movi para a lixeira. Aí para desativar a lixeira aqui na galeria de foto e de vídeo, daí vem aqui nos três pontinhos. Você clica agora aqui em configurações aqui, ó. Configurações aqui embaixo. E procura aqui, lixeira. Deixa eu ver aqui, né. Olha aqui, ó, lixeira. Tá vendo aqui, ó. Lixeira. Daí, você clica aqui nesse botãozinho laranja aqui, ó. Que é para desativar a lixeira, ó. Daí tá dando aqui, ó. Desativar a lixeira. Todos os vídeos e imagens na lixeira serão excluídos. Ou seja, quando você excluir, já vai excluir direto. Não vai ser movido para a lixeira. Daí eu clico aqui em desativar. Pronto, desativei. E se você quiser ativar, é só clicar aqui novamente, ó. Bora desativar. Bora voltar lá. Segura na imagem. Vou estar excluindo aqui. Ó, vocês viram que apareceu só excluir direto, né. Não apareceu. É lixeira aqui. No caso, eu movi para lixeira. E se eu clicar aqui nos três pontinhos. Clico aí nos três pontinhos. Vim na lixeira aqui. E não mostra nada na lixeira. Por causa que tá desativado. Então só aparece aqui para a gente ativar a lixeira. Ou então deixar desativado. Que no caso, eu clico aqui em agora não. Como eu gosto de estar usando a lixeira ativada. Eu vou estar ativando aqui. Mas esse é o passo para você estar desativando a lixeira da galeria do seu celular. E no gerenciador de arquivo é praticamente a mesma coisa aqui. Vou abrir aqui o gerenciador de arquivo. Abrindo aqui ó. Vim aqui na memória interna do meu celular. E vou estar apagando aqui um arquivo aqui para vocês verem aqui também. Vou apagar aqui esse um tutorial PDF que eu ensino aqui. Tem até um vídeo aí no canal. Se você ainda não assistiu, assiste aí. Que é um vídeo que eu ensino a transformar imagem em PDF. Que você vai estar convertendo imagem em PDF. E aqui um arquivo aqui .txt. Vou estar excluindo aqui. Marquei os dois. Vou clicar aqui em excluir. Vou excluir. Tá vendo que apareceu a mesma cor. Igual como tá lá na galeria. O mover para lixeira. Não apareceu excluir direto. Mover para lixeira. Pronto. A gente pensa que excluiu. Mas não excluiu. Só moveu para lixeira. E vai estar ocupando aqui espaço. E em breve eu vou trazer um vídeo aqui no canal. Ensinando a você estar liberando a memória espaço do seu celular aí. Mas para isso você já se inscreve aí no canal. Ative o sininho. E deixe o like maroto se esse vídeo te ajudar. Aí para nós estar desativando a lixeira aqui no gerenciador de arquivo. Veio também nos três pontinhos lá em cima. Como vocês estão vendo lá. Três pontinhos. Vamos aqui na lixeira para vocês verem realmente como está ali na lixeira aqui. Os arquivos ali aqui. Os arquivos que nós excluímos na lixeira. Aí está aqui ó. Esvaziar a lixeira. Ó então eu posso segurar aqui em cima. Segurar. E posso restaurar aqui. Ó então. Excluir aqui ó. Aí eu vou restaurar aqui os dois. Restaurei. Restaurei. Pronto. Voltar. Bora lá nos três pontinhos agora para a gente desativar a lixeira. Vem aqui em configuração. Configuração no celular aqui agora. E vamos procurar aqui a lixeira. Já aparece aqui em cima ó. Lixeira. Lixeira está ativada aqui como vocês estão vendo. Daí a gente desativa. Está desativado. Pronto. Volta. E agora vou lá no arquivo que eu havia criado aqui. Deixa eu ver aqui que a gente havia excluído. Vou fazer só com esse arquivo txt aqui. Não. Excluir isso aqui mesmo. Excluir isso aqui o pdf. Que é aquele arquivo txt não sei o que é que tem dentro. Então não vou excluir. Aí pronto. Excluímos. Aí já excluiu direto. Porque a lixeira está desativada. Vou clicar aqui na lixeira. Só aparece ativar a lixeira. Eu ativei. E vocês vejam que eu não tenho nada aqui na lixeira. Excluiu direto o arquivo aqui. Eu não fui para a lixeira como vocês viram. Então. Esse é o vídeo de hoje galera. Se inscreve aí no canal se você é novo. E compartilhe o vídeo com seus amigos aí. Se esse vídeo te ajudar. Tamo junto. Até a próxima e valeu.